O empreendedor, todo problema que surge, eu vou em busca de uma solução. Por quê? Porque o teu problema não necessariamente é o meu, nem o problema deles. Achei muito massa mesmo, eu não vi nenhum ideia ruim aqui, as três ideias são muito boas. Vocês daqui dessa sala vão ser gigantes. A gente está falando de pessoas que aprenderam muito cedo a empreender. E você já nasce aqui em cima com a mentalidade empreendedora, preparados para isso. Então, eu não tenho dúvida do que vai acontecer aqui. Não tenho dúvida de para onde vocês vão chegar. E na disputa de mercado, desse mercado competitivo, vocês estão muito à frente. Conhecimento é a maior fonte geradora de juros compostos que a gente pode ter na nossa vida. Agora, com o meu tempo, eu não poderia ter escolhido nenhum lugar na minha vida que eu preferisse estar, além de estar aqui com vocês. Falando isso que eu estou falando agora. E eu vim aqui para falar com vocês sobre o que mais vocês vão precisar no decorrer da carreira de vocês. Network. Ninguém faz networking de boca fechada. Ninguém faz networking se não olhar nos olhos. Saibam pedir, saibam falar, saibam fazer as coisas pelas pessoas. Que vocês já estão aqui numa galera que já está acima da média da galera da idade de vocês. Com certeza. Que todo mundo é bem acima da média. Então, aproveitem bastante isso. Se conectem muito. Se relacionem muito bem. E entendam também as pessoas. Relacionamento, networking também é entender pessoas. E a mentoria foi um dos maiores achados da minha vida. Tem agregado demais valor para mim. Se eu tivesse a oportunidade de ter tido isso 15 anos atrás, eu tenho certeza que eu teria errado menos e teria acertado muito mais. E eu posso dizer garantidamente que foi o melhor investimento que eu já fiz em mim e no conhecimento que posso adquirir. E estando imerso num ambiente onde tem pessoas que pensam que nem a gente, que tem o caminho das pedras, que a gente pode se deixar ser mentorado por pessoas grandiosas, como o Davi, que vai te dar o caminho das pedras. E ser protagonista é sair da sombra. Ser protagonista é você entender e você ir atrás dos seus objetivos. É você sair da mesmice do que todo mundo faz. Você curtiu o que você viu? Já pensou se você também se tornasse o jovem protagonista, como todos esses que vocês viram aqui nesse vídeo? Agora você pode. Eu reabri as vagas da minha mentoria Jovens Protagonistas. E você vai poder fazer parte disso junto com a gente. Já pensou se daqui a alguns meses você participasse de uma casa como essa, você criasse um negócio, apresentasse um negócio para investidores, ganhasse prêmios fantásticos e ainda tivesse a oportunidade de ter a experiência de conviver um final de semana inteiro com jovens que pensam exatamente como você? Agora você pode. Vem ser mentorado por mim. Vem participar dessa mentoria Jovens Protagonistas. E de fato, venha buscar na prática o que já é seu. E explorar esse protagonismo em alguma coisa que te traga retorno financeiro e felicidade. Eu sei que é isso que você quer. Porque você tem um potencial gigantesco. Você já tem essa semente instalada dentro de você. O foco é simplesmente você pegar isso, ser direcionado e executar na prática. Para que você tenha retornos incríveis e fantásticos. E para que principalmente você mostre para todo mundo que não existe idade para empreender. E você pode ser literalmente quem você quiser ser. Se você quiser mais informações, vai no link da minha bio que você vai ver tudo por lá. Eu estou muito ansioso e estou muito animado de verdade para te ver nesse projeto junto comigo. Eu estou muito ansioso e estou muito ansioso. Obrigado.